Senhor, põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe um anjo aqui Não deixe que o adversário Escanessa e zobe de mim Cobre-me com seu sangue Senhor, põe um anjo aqui Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está e Tu me guiará Basta que me toque, Senhor Senhor, põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe um anjo aqui Não deixe que o adversário Escanessa e zobe de mim Cobre-me com seu sangue Senhor, põe um anjo aqui Basta que me toque, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está E Tu me guiará Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor Basta que me toque, Senhor